E em Nova Serrana, a polícia militar apreendeu 215 quilos de maconha e prendeu 4 pessoas. 214 barras de maconha estavam sendo transportadas neste voyagem placado na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. O veículo foi identificado ainda na BR-262. A ocorrência iniciou próximo a Bom Despacho, quando na altura do Café da Terra, já no Café da Terra, após os policiais militares que estavam na viatura do batalhão militar rodoviário, já terem por várias vezes tentado fazer com que esse veículo parasse, dando ordem de parada, ele não parou. E ali naquela região da BR-262, no Café da Terra, ele empreendeu velocidade, sendo necessário início de perseguição a esse veículo. O policiamento de Nova Serrana foi avisado sobre o veículo em fuga e um cerco bloqueio foi montado na entrada da cidade. O condutor do voyagem jogou o veículo contra os policiais que tentaram fazer com que esse veículo parasse. Ele jogou o veículo contra os policiais militares que efetuaram dois disparos para que o veículo parasse e não fosse utilizado como arma contra os policiais. Mesmo assim, ele empreendeu fuga pela 262 com os pneus já danificados e próximo a rodoviário de Nova Serrana, ele entrou para dentro da cidade. Já no bairro Adalberto Ferreiro do Amaral, ele foi interceptado. No carro estavam cinco pessoas, dois homens de 29 e 45 anos. Um deles é deficiente físico. As duas mulheres presas têm 19 e 20 anos. Uma delas estava com um filho de dois anos. Essa criança foi entregue ao conselho tutelar, está sendo guardada pelo conselho tutelar, onde está sendo tomada todas as providências relativas ao conforto e ao amparo dessa criança. De acordo com a PM, os dois homens presos têm passagens por tráfico. Já as mulheres não tinham registros policiais. O destino do grupo seria a cidade de Barroso, na zona da Mata Mineira. A princípio, a gente está achando que esse material dentro do veículo, até mesmo a criança sentada na cadeirinha de bebê, no bebê conforto, conforme a legislação, foi utilizado para ludibriar a fiscalização policial.